ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença remota do deputado Leonidio Bolsas e presencial da deputada Ana Paula e do deputado Zé Guilherme, que compõem o quórum desta reunião. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Luiz Carlos Gontijo, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.063, 2021, em 23 de 10 de 2021. Oficio do senhor Silvestre Dias, da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 10.776, barra 2022, em 7 de 5 de 2022. Oficio do senhor Rodrigo Maio de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Montes Claros, encaminhando moção de repúdio à Resolução SEE nº 4.256, barra 2020, aprovada por esta Câmara, por considerar que a referida norma viola o direito de acesso dos portadores do transtorno de espectro autista e educação, em 19 de 5 de 2022. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3.134, 2021, em turno único, deputado Leonid de Bolsas, relator. Projeto de lei 2.196, 2020, no segundo turno, e 5.132, 2018, no primeiro turno, relator, deputado professor Wendel Mesquita. Projeto de lei 1.560, barra 2020, no primeiro turno, relator, deputado Zé Guilherme. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1.187, de 2019, no primeiro turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Estadual de Órteses, Próteses e Meio Auxiliares de Locomoção, para atendimento às pessoas com deficiência física e da outras providências. Sou relator da matéria e passo a emitir o parecer. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei número 1.187, de 2019, autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Estadual de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, para atendimento às pessoas com deficiência física e da outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de fiscalização financeira e orçamentária. examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Bem agora, o projeto a esta comissão, para receber, parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 20 do regimento interno. Fundamentação. Segundo o autor do projeto, seu objetivo é sanar o problema das pessoas com deficiência de baixa renda, que não consegue adquirir OPMS, devido ao seu alto custo. Ele acrescenta que o banco poderia contribuir para diminuir a fila de pessoas que aguardam assistência do poder público. Órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, OPMS, são dispositivos de tecnologia assistiva, destinados geralmente a pessoas com deficiência física, mas que não podem ser utilizados também por pessoas com deficiência auditiva ou visual. Sua distribuição é uma das ações da rede de cuidado à pessoa com deficiência do SUS e sua dispensação segue as diretrizes para prescrição, concessão, adaptação e manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, elaborados pelo Ministério da Saúde. O processo inclui várias etapas que participam profissionais de diversas formações que prestam serviços especializados com responsabilidade e financiamento compartilhados entre União, Estados e Municípios. Os parâmetros para o seu pagamento estão indicados na tabela de procedimentos medicamentos OPME do SUS. O estado da concessão de OPMS é realizada na rede de cuidados da pessoa com deficiência do SUS, pelos serviços especializados em reabilitação. A responsabilidade pelo encaminhamento do usuário e serviços é do município. O acesso, porém, é condicionado à avaliação das juntas reguladoras da rede de cuidados, instituídas em todos os municípios que têm pontos de atenção desta rede. Além de regular os fluxos assistenciais, que inclui o processo de concessão da OPMS, as juntas têm a atribuição de monitorar o tempo entre o primeiro atendimento e a concessão da órteses, próteses ou meio de auxiliar de locomoção. De fato, há problemas de excesso de demanda e defasagem nos preços da OPMS, dificultando o acesso dos pacientes a esses equipamentos, o que justifica a iniciativa do autor do projeto. No entanto, é importante frisar que os OPMS são classificados como equipamentos médicos e seguem normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no que se refere à segurança e eficácia. Além disso, os equipamentos são recebidos pelo paciente apenas com prescrição e, posteriormente, ele é acompanhado por um profissional para que aprenda a usá-lo adequadamente, seguindo o fluxo do SUS. Desta forma, a instituição de um banco de moldes propostos pelo projeto original esbarra em diversos problemas. O primeiro deles é a destinação da OPMS apenas às pessoas com deficiência física, como dispõe o artigo primeiro da proposição e estudo. Conforme já mencionado, esses equipamentos destinam-se também às pessoas com deficiência auditiva ou visual, como é o caso dos aparelhos auditivos e das bengalas. Outro aspecto que merece atenção é o critério de renda inferior a um salário mínimo para ofertar o PMS, previsto no inciso terceiro do artigo 4º do projeto. Essa determinação contraria um dos princípios básicos do SUS, o da universalidade de acesso, segundo o qual todo cidadão brasileiro, sem qualquer tipo de discriminação, tem direito de alimentação e serviço de saúde. Por fim, o projeto original estabelece um fluxo para a concessão de OPMS, mas esse fluxo já foi definido pelo gestor federal do SUS. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, ponderou que a proposição precisava ser aprimorada para se adequar à técnica legislativa e apresentou o substitutivo número 1. Entretanto, tal substitutivo precisa ser aperfeiçoado em algumas questões de mérito, o que fazemos através de um novo substitutivo para suprimir tanto o requisito de renda receber o PMS, quanto a definição do fluxo próprio para a concessão de OPMS, que deve ser definida em regulamento. Por essa razão, somos contrário à aprovação tanto do projeto original como substitutivo número 1, apresentando pela comissão precedente. Apresentamos, no entanto, o substitutivo número 2, com o fim de aperfeiçoar o substitutivo número 1. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1137-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2, dispõe sob o Banco Estadual de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, OPMS, para atendimento das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O Poder Executivo, em consonância com os programas de saúde do Estado, poderá criar o Banco Estadual de Órteses e Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, OPMS, destinado a atender, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Artigo 2º. O Banco diz que se trata a lei poderá, na forma de regulamento, receber doações de OPMS novos ou usados de pessoas físicas e jurídicas, bem como firmar ajustes com órgãos e entidades públicas. Parágrafo 1º. Os OPMS doados deverão atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no que se refere à segurança e eficácia. Artigo 3º. O fornecimento do OPMS, por parte do banco de que se trata esta lei, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, observarão os fluxos assistenciais do serviço de habilitação e reabilitação do SUS e as normas do Ministério da Saúde. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de subplicação. É o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Voto 5. Aprovado o parecer. Projeto de lei 3.231 de 2021, no primeiro turno, de autoria do deputado Gaicon Franco, que determina que os hospitais, clínicas e postos de saúde que compõem a rede pública comuniquem formalmente ao Ministério Público casos de vestígios de maus-trato contra a pessoa com deficiência. Nesse aqui, eu sou relator também, eu apresentei um requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que subscreve na condição de relator do Projeto de Lei 3.231 de 2021, de autoria do deputado Gaicon Franco, que determina que os hospitais, clínicas e postos de saúde que acompanham a rede pública comuniquem formalmente ao Ministério Público casos de vestígios de maus-tratos contra a pessoa com deficiência. Requer a vossa excelência que nos temos o artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada. 1. A Secretaria de Estado de Saúde para que informe sobre a existência de orientações específicas para o preenchimento e encaminhamento da notificação ao Ministério Público. por parte do Serviço de Saúde do Estado dos casos de suspeito ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência. Nos temos o artigo 26 da Lei Federal nº 13.146, de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Segundo, ao Ministério Público de Minas Gerais para que se manifeste sobre possíveis recomendações acerca dos principais dados que devem constar da notificação encaminhada a este órgão por parte dos serviços de saúde públicos ou privados dos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência, nos temos o artigo 26, Lei Federal nº 13.146, de 2015. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 2.459, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que declara de utilidade pública a Associação Nosso Mundo Autista, ANMA, com sede no município de São Francisco. O relator da matéria, deputado Leonidio Bolsas, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas? Sim, seu presidente. Deputada Guilherme também vota sim. Está aprovado. Projeto de lei 2.631, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Tito Torres, que declara de utilidade pública o Instituto Reabilitar Ecocentro, com sede no município de Iapim. A relator da matéria, deputada Ana Paula Siqueira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas? Voto sim, presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei 2.804, de 2021, em turno único, de autoria do deputado doutor Wilson Batista, que declara de utilidade pública a Associação Muriaé dos Autistas, AMA, com sede no município de Muriaé. O relator da matéria, deputado Leonidio Bolsas, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim. Como vota o deputado Leonidio Bolsas? Voto sim. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei 2.841, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Tiago Cota, que declara de utilidade pública a Associação das Pessoas com Deficiência de Mariana, a DEM, com sede no município de Mariana. A relator da matéria, deputada Ana Paula Siqueira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Para discutir o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim. Como vota o deputado Leonidio Bolsas? Sim. Sim. Obrigado, deputado Leonidio. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei 3.016, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Bosco, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Paz e Autista de Araxá, com sede no município de Araxá. A relator da matéria, deputada Ana Paula Siqueira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim. Como vota o deputado Leonidio Bolsas? Voto sim. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Está aprovado o projeto. Requerimento 10.728, de 2022, em turno único, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, requer seja encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, ao Subsecretário de Estado de Direitos Humanos e ao Secretário de Estado de Fazenda, pedido de providências para a revisão do valor de isenção do IPVA e ICMS, de modo a melhorar as condições para as pessoas com deficiência adquirirem veículos adaptados. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que discordam e manifestam-se ao microfone. Aprovado o requerimento. Passo à presidência, a deputada Ana Paula, para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento de número 10.794, de 2022, em turno único, do deputado Zé Guilherme, que requer seja encaminhado ao prefeito de Patos de Minas pedidos de informação acerca das políticas públicas implementadas na cidade em prol das pessoas com deficiência. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que discordam, manifestem-se ao microfone. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputada Ana Paula. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 1581-2020 e 316-2021. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e os deputados que discordam, manifestem-se ao microfone. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento 12.133-2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que aí subscreve, requer, nos termos do artigo 103.3c do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Associação Zé Issa Dojo, pela realização do oitavo seminário da ONG, com o objetivo de difundir informações para a população sobre o autismo e, assim, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas habitadas pelos transtornos e pela atuação da defesa e conscientização sobre o autismo. Que quer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a Zeija Dojo, na rua Graciliano Faria Arantes, 47, Granada Uberlândia, MG. Autoria, deputados Charles Santos. Requerimento em comissão, 12.072-2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3a do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo, CEGOV, a Secretaria de Estado de Educação, CEE, e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para avaliar a possibilidade de realização de concurso público para professores de apoio à educação especial, de modo a qualificar o atendimento aos estudantes com deficiência. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática. Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais. Edição 2022. Comprome o imprevisto no plano de trabalho apresentado à reunião realizada em 21 de 3 de 22. Sala de comissões. Professor Wendel Mesquita, deputado. Professor Wendel Mesquita, deputado Duarte Bechir. Requerimento de comissão 12.073-2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, CEE, pedido de providências para expandir o atendimento oferecido pelas salas de recursos nas escolas estaduais. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. No âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto um plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 21 de 3. Assinam, deputado Duarte Bechir e deputado professor Wendel. Requerimento 12.074-2022. Celestíssimo Sr. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para ampliar a oferta de cursos de capacitação profissional, voltados às demandas das pessoas com deficiência, que concluem o ensino fundamental. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática. Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 21 de 3. Assinam, deputado Duarte Bechir e deputado professor Wendel. Excelentíssimo senhor, requerimento 12.075. Excelentíssimo senhor presidente de comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, CEE, em Belo Horizonte, pedido de providências para viabilizar o funcionamento das escolas especiais em tempo integral. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. No âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião em 21 de 3. Assinam o deputado Duarte Bechir e deputado professor Wendel. Recremento 12.076. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que promova as condições para que as escolas estaduais e especiais contem com pelo menos um especialista de educação básica em cada unidade por turno de funcionamento. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião em 21 de 3. Assinam o deputado Duarte Bechir e o deputado professor Wendel. Recremento 12.077. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedido de providências para que reavalie os critérios para a organização do quadro de pessoal das escolas especiais, com vistas a assegurar que as escolas com número reduzido de turmas possam contar com pelo menos um vice-diretor. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo desta comissão da temática, inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022. Conforme previsto, um plano de trabalho é apresentado na reunião de 21 de 3. Assinam. Deputado Duarte Bechir e deputado professor Wendel. Recremento 12.334. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O deputado que aí subscreve requer a vossa excelência, que nos termos do artigo 100, 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação dos pacientes larinjectomizados que estão sem fluxo de atendimento no estado de Minas Gerais, por falta de políticas públicas da rede de alta complexidade de gestão de pessoas com deficiência. Assinam. Deputado professor Wendel. Recremento 12.373. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O deputado que aí subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Câmara dos Deputados, manifestação de apoio e aprovação do projeto de lei 4.268, barra 2019, que institui o programa nacional de referência em fisioterapia e terapia ocupacional. Assina o deputado professor Wendel. Recremento 12.374. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O deputado que aí subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada à Câmara dos Deputados, manifestação de apoio, a aprovação da matéria, constando o projeto de lei 3.795, de 2021, que altera a lei federal 13.444, de 11 de maio de 2017, para criar a carteira de identificação da pessoa com doença rara. Autoria, deputado professor Wendel. Recremento 12.375. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O deputado que aí subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.e. do Regimento Interno, seja encaminhada ao prefeito de Moriaé, pedir de informações sobre as condições de acessibilidade oferecidas aos usuários da unidade básica de saúde do respectivo município. Autor, deputado professor Wendel. Requerimento 12.376. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O deputado que aí subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100.9. Ao artigo 233.12, com Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre o cumprimento da Lei nº 9.401, de 1986, que autoriza o Poder Executivo a reduzir para 20 horas semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente responsável por pessoa com deficiência, em vista da demanda recebida por essa comissão, acerca de possível interrupção no benefício de redução da jornada de servidora pública. Autor, deputado professor Wendel. Requerimento 12.377. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O deputado que aí subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 109. do Regimento Interno, seja encaminhada à Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido informações sobre os recursos da acessibilidade disponibilizados aos alunos da instituição, especialmente aqueles com deficiência visual. Autor, deputado professor Wendel. Requerimento 12.378. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O deputado que aí subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3 e, do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Mouraer, pedindo informações sobre as condições de acessibilidade oferecidas aos cidadãos e suas dependências, bem como nas transmissões de suas sessões de eventos. Autor, deputado professor Wendel. Requerimento 12.382. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o acesso, educação, saúde e assistência para as pessoas genoticadas com transtorno do aspecto autista. Teia. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, os requerimentos, sendo cada um por sua vez. Os deputados que discordam de um requerimento manifestem. Aprovados os requerimentos. Indago as deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham aqui nesta reunião de comissão. Nos acompanham pelos diversos canais de comunicação da Assembleia. Eu quero aqui, presidente, dizer que nós fizemos hoje a aprovação de alguns projetos que estavam sobre a minha relatoria. Projetos que tratam de utilidade pública para instituições, majoritariamente que têm atenção e cuidado com as pessoas com o transtorno do aspecto autista. E que eu fiz questão de avaliar, de produzir um relatório favorável à concessão da declaração de utilidade pública a essas entidades. Porque é um perfil da nossa população que merece, que precisa da nossa atenção. E que nós temos compromisso com a inclusão e com a busca do respeito para com os portadores de TEIA. Queria destacar também que nos requerimentos lidos, nós aprovamos um pedido de requerimento de minha autoria para a realização de uma audiência pública para discutirmos a oferta das políticas de educação, saúde e assistência social para as pessoas com diagnóstico de TEIA. Para verificarmos como o Estado hoje vem oferecendo esse serviço, nós temos relatos diversos da ausência do Estado em diversos desses atendimentos. Quero até destacar uma mensagem também que foi recebida aqui por essa comissão do amigo vereador, vereador do nosso partido, Partido Rede Sustentabilidade, Rodrigo Cadeirante, do município de Montes Claros. Que também registra aqui preocupações diversas com a política de educação no atendimento e na assistência aos alunos com TEIA. Realizamos no mês passado, na Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, uma reunião sobre o autismo com as mães. E os relatos, presidente, são profundamente inquietadores, indignantes e motivo de intensificar a nossa luta por garantia de respeito, de inclusão e dos direitos que todos os portadores de TEIA hoje têm. Então, eu queria aqui agradecer a todos pela aprovação desse requerimento. Espero que essa comissão possa marcar o quanto antes a nossa audiência para que possamos, de fato, oferecer a essa população o atendimento digno para esse perfil. E queria também destacar, presidente, a minha indignação com o processo que está sendo debatido em Brasília. É um projeto que prevê, que inclui, uma PEC que prevê aí a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. E eu quero manifestar aqui o meu repúdio e todo o meu esforço de trabalhar contrariamente a essa proposta, que é, na verdade, uma proposta que visa ampliar as desigualdades sociais que nós temos no Brasil. Eu sei da importância do ensino público, principalmente das universidades públicas. Sou defensora da universidade pública muito antes de estar exercendo o mandato, muito antes de fazer o meu curso superior. E eu sei que uma das maiores desigualdades que qualquer país pode ter é segregar o ensino superior a apenas uma classe social. Então, fica aqui o meu repúdio. Estaremos acompanhando a partir de hoje. Já estamos notificando os deputados federais, especialmente os federais de Minas Gerais, para votar contra essa proposta que tem como pano de fundo o interesse de privilegiar cada vez mais parte da nossa população. E eu luto e defendo uma universidade pública que seja para todos e para todas. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ana Paula. E essa comissão, ela sempre vem em defesa das pessoas com deficiências. E é um aspecto muito amplo. E, deputada, você citou aí da sua reunião lá na comissão com as mulheres, né? E o Brasil tem um dado muito triste, e é um dado terrível. Que 80% das famílias que têm algum tipo de pessoas com deficiência e doentes raros, elas são comandadas só por mulheres. O homem abandona a família e vai embora. Então, todas as reuniões, já fizemos reuniões aqui, você mesmo agora acabou de dizer na sua reunião, a gente não vê nenhum homem, a gente só vê mulheres, né? Que são as guerreiras, elas vão para frente, vão lutar para a defesa. E é um dado muito, muito forte que o Brasil existe. A gente tem que combater, deputada Ana Paula, nós temos que ser defensores, assim, ferrenhos dessas condições. Porque até leis, deputada, existem no Brasil, mas elas não são cumpridas. Esse é o grande problema. Elas não são cumpridas. E nós temos que fazer aqui a defesa ferrenha para que essas leis sejam cumpridas. Porque eu sempre reafirmo isso, deputada Ana Paula. Nós não estamos pedindo favor algum. Nós estamos exigindo o direito das pessoas que são brasileiros, igual a nós, e tem os direitos da Constituição Federal. E eles têm que ser olhados dessa forma. E não são. A realidade é essa. Nós sabemos. Nós que temos contato com isso, não são. Então, a gente tem que fazer essa defesa muito forte das pessoas com deficiência, dos doentes raros, a batalha arda. Mas essa comissão aqui sempre esteve presente na linha de frente para que isso acontecesse. E pessoas igual você, deputada Ana Paula, que trabalha e que defende e que conhece a causa, é de muita importância para nós todos. Eu, como todo mundo sabe, eu tenho uma neta com uma doença rara. Então, isso é dentro da minha família. E só quem tem dentro da família uma pessoa com doença rara ou deficiência sabe da dificuldade que as famílias enfrentam. E ainda mais com esse dado que a gente disse, que 80% o homem abandona, a mulher vai embora, e ela é comandada só pelas mulheres, que têm que trabalhar, cuidar da família. Quer dizer, é quase que impossível. Mas, aproveitando esse momento, eu gostaria de convidar a todos que no próximo sábado, dia 28 de maio, no Prainha Boutiquim, a Rua Moisés Caleu 209, no Buritis, estará sendo realizado o segundo Arraiá dos Raros. É uma festa beneficente para a Casa de Maria, que atende aos aros de toda Minas Gerais. E a Casa de Maria começou muito pequenininha, o deputado Ana Paula, lá em Contagem, de uma sementinha. Mas ela agora também está sendo criada, uma nova Casa de Maria, também em Belo Horizonte. E a gente vem trabalhando nisso. O que é a Casa de Maria? É uma casa de defesa das pessoas com doenças raras. É exatamente para atender aquele, não tem um centavo de dinheiro público, são doações, são trabalhos voluntários que são feitos lá, e para quem possa acolher as famílias do doentes raros. Então, a gente convida, nesse próximo sábado, será o segundo Arraiá dos Raros. Deputado Leonidio, gostaria de manifestar? Presidente, não, obrigado. Estou no voo aqui. Obrigado. Muito obrigado. Tenha um bom voo, deputado Leonidio. Um abraço para você. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Um abraço para você. Obrigado.